Aí, vocês já viram o Instinto em ação? Olha o que faz no sapato. Caralho, fica tipo um geladinho, gostoso. Tá, porra. Caralho, o sapato ficou todo geladinho. Ai, meu sapato ficou geladinho. Aí. O sapato ficou geladinho. A ponta dele fica também geladão. Eu se divirto. Ai, ai, foi muito bom, mano. Porra, caralho. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Reginaldo! Traga seu brinquedo, Reginaldo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.